Como escolher um pinhão de qualidade, tá? Ele tem que estar marronzinho, claro, não muito escuro. O cabinho vocês tem que observar, tá? Pra não estar preto. E ele tem que estar pesado. Se estiver leve, ele já vai estar passado. Ele não tem nada dentro, já está seco. Tá? Não tem muito segredo. Agora vamos pôr um pinhão que você não deve levar pra casa. Que é isso aqui, ó. Isso já tá preto, tá passado, tá podre, né? Tem um outro pinhão que tem uns buraquinhos, que os bichinhos já podem estar dentro dele. Então não deve levar um pinhão assim. Como armazenar um pinhão? Não tem muito segredo, porque o pinhão você pode levar pra casa, você pode levar embalado. Só que você deixa na fruteira, não põe na geladeira, viu? Mas não demore muito pra consumir, no máximo 15 dias. Porque senão ela pode ir secando. Aí ele vai acontecer a mesma coisa que tá aqui. Vai ficar velho, vai ficar preto, vai ficar seco. Então não deve deixar de consumir até uns 15 dias. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.